Fala galera, Rito aqui na área novamente, dessa vez com um vídeo um pouco diferente aqui, tá? Vou fazer um vídeo aqui mostrando a vocês como farmar XP, cara. Olha, essa é a dica de ouro, tá? Porque é uma coisa muito fácil e que com certeza todo mundo consegue fazer. Simplesmente pelo fato de que você sempre vai ter aqueles pokémons super repetidos e tudo mais que vão aparecer na sua lista, né? Você tem lá a sua bag onde você guarda os pokémons e sempre vai ter pokémons repetidos pra você, tá? E é aí que mora o segredo. Geralmente a galera pega e fica transferindo esses pokémons por troca de candy, né? Pra poder ter mais candy e tal e pra abrir espaço na bag. Mas a dica que eu dou é, cara, não faz isso. Junta todos esses pokémons fáceis que você tem, tipo Ratatás, Pidgeas, Widow, Kartepi, Sparrow. Esses pokémons fáceis de achar, tá? Você acha de qualquer lugar, você guarda eles. E o que você faz, cara? Você usa o Lucky Egg. A gente vai fazer aqui um experimento. A gente vai usar esse Lucky Egg, tá? E ele vai dobrar a experiência. Toda vez que você evolui um pokémon normalmente, você ganha 500 de experiência pra cada evolução que você realiza no jogo. Então se você usar o Lucky Egg, ele vai dobrar a sua experiência. Então você vai ganhar mil. E se for um pokémon novo na sua Pokédex, você ainda vai ganhar mais mil. Ou seja, dependendo do pokémon que você for evoluir, você ganha 2k por evolução, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer aqui um teste com 3 pokémons. Eu vou evoluir 2k, Tepis e 1 Widow. 2k, Tepis pro Metapod e 1 Widow pro Kakuna. Vamos ver. Beleza. Então vamos lá. 3k de experiência pra essas evoluções. Então foram 3 evoluções usando o Lucky Egg, cada uma valendo 500, dobrando pelo Lucky Egg 1000. Foram 3k. Eu tenho aqui na lista, são 4 Caterpies, 14 Widows, 23 Pidges, 20 Ratatás, 2 Sparrow, 1 Nidoran, 1 Nidorina, 3 Zubat, 1 Bellsprout, 1 Sheldr, 2 Gastly, 16 Drauzi e 1 Crab. Ok? Fora um Sparrow que vai evoluir pra um Farrow, que eu não tenho. 1 Nidoran que vai evoluir pra um Nidorino, que eu não tenho. 1 Bellsprout que vai evoluir pra um Whippon Bell, que eu também não tenho. E 1 Sheldr que vai evoluir pra um Cloister, que eu também não tenho. Então são mais 4 pokémons na minha Pokédex que vão dar mais 1k de experiência. Então são 90 pokémons pra evoluir, mais os 4k dos 4 novos pokémons que vão entrar na minha Dex. Então se tudo der certo a gente vai fazer 94k de XP nesse teste. Beleza? Tá. Eu tô aqui no level 20 com 37k de experiência. Tá? E eu preciso fazer 50k de experiência pra poder passar pro level 21. E mais, passando pro level 21 pro 22, eu preciso de mais 75k. Então vamos ver se vai funcionar. Beleza? Então fica aí, aguarda aí e acompanha. Não esquece de curtir a página no Facebook. Beleza? Tá? Os links aí no vídeo. Descurtir o vídeo e se inscrever no canal. Tá ok? Então vamos lá. Tá, eu tô... acelerando aqui. Não vou passar todas as evoluções, obviamente, porque são 94 pokémons e... Enfim. Vai demorar uma eternidade pra aparecer. Então vou só acelerar o vídeo, tá? Vou cortar em algumas partes pra vocês poderem ver as evoluções pelo menos de cada pokémon aí que eu vou estar evoluindo nesse experimento. E... Outra coisa importante, eu usei um segundo Lucky Egg pra poder finalizar esse teste porque um só não foi suficiente. Bom... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? E até o próximo vídeo. Abraço.